Zezé, a gente, bom, o Brasil, assim, se torna preto, né, nos últimos, sei lá, 30, 40 anos com a questão do IBGE, a gente passa a se autodeclarar mais, né, por vários movimentos, pelos próprios racionais, pelas cotas nas universidades, pelo GIL, quando assumiu o Ministério da Cultura, enfim, muitos movimentos aconteceram para que hoje a gente, né, o Brasil é a segunda nova população negra do mundo. O que que você falaria para você, Zezé, aos 18 anos? 18 anos? A 18 anos, quando você tinha 18 anos. O que que eu falaria hoje? É. Nossa, o que a gente falaria, hein, Dex? Diante de todo esse contexto, essa transformação. Que rolou. Que rolou. Que eu voltasse no tempo e falasse para mim. Que você voltasse com 18 anos, né? Eu dizia, ó, prepara que tem um monte de caminho para rodar quando tu chegar, tem muita coisa ainda para fazer, né, porque eu estou vendo, eu estou muito, assim, Nós somos da época que a gente não podia cortar cabelo, a gente não é, a gente com 15 anos de idade não sabia quem eu era, eu era moreno, marrom, bombom. Então, você constitui identidade, você se descobre, de repente vê um mundo na sua cabeça, você vendo tudo, né, assim, um terceiro olho, você começa a ver um monte de coisa acontecendo, processo histórico, resgata a história. E, assim, é necessário dizer que não é o Zezé, né, não é o Bill, não é o Sérgio, não é o Dex, não é o Condizila, é um processo de coletivo, né, que nós somos a continuidade de muita gente que veio lá atrás, né, que abriu a mata no braço e botou os trilhos para os vagões passarem. Eu diria para ter perseverança e ter uma paciência revolucionária, porque é um momento nessa idade aí que a gente está com uma adrenalina danada, um ódio descontrolado, uma revolta incontida e, nesse momento, precisa a gente parar, organizar o ódio, politizar a revolta e construir uma agenda concreta para que a gente não fique só no movimento reclamativo, xingacionista, mas que a gente tem resultados concretos. A gente precisa de pequenas vitórias para oxigenar a caminhada, porque ela é longa. A gente precisa de pequenas vitórias para a caminhada, mas que a gente tem resultados concretos.